Eu compreendo as dúvidas e hesitações. Vivemos num momento crítico da história do pensamento político e mais simplesmente num momento crítico da história do mundo. Tudo está em crise ou é sujeito a crítica. A moral, a religião, a liberdade dos homens, a organização social, a extensão intervencionista do Estado, os regimes económicos, a própria nação e as vantagens da sua independência ou da sua integração com outras para a formação de grandes espaços económicos e políticos. Discute-se na Europa a própria noção de pátria. Revoluções como a soviética continuaram no domínio dos factos e da filosofia, as revoluções que vinham detrás da reforma e da revolução francesa e, como todos os grandes movimentos na posse da sua força inicial, têm tendência a alastrar e a dominar o mundo, envenenando-nos com visões e princípios que estão longe de executar em seus domínios de origem. Os espíritos mais puros inquietam-se, perturbam-se, não sabem como orientar-se e repetem angustiadamente a pergunta de Pilatos ao próprio Cristo, o que é a verdade. A dúvida, em suas hesitações e desvairos, não permite trabalho eficiente. O espírito humano precisa de aderir à verdade, precisa de certezas para se orientar e agir. Nenhum Estado pode existir sem basear-se nelas ou presumi-las definidas e aceites. Foi por isso que, ainda não tão largamente alastrada à crise atual, há precisamente 30 anos, nesta mesma cidade de Braga, eu senti a necessidade de proclamar as grandes certezas da Revolução Nacional. Independentemente do que transcende a ordem natural, a desapaixonada observação dos factos e a experiência dos povos através da sua vida milenária, revelam-nos algumas dessas certezas. Mas nós temos outro indicador para avaliar da sua justeza, os frutos produzidos na vida e progresso da nação. Isto é, se com os princípios que essas mesmas certezas traduziam, podemos criar entre nós a paz, podemos organizar a vida social e nela prosperar. Porque o nosso movimento se afigura por vezes demasiado lento, muitos se perturbam com a acusação de imobilismo. Mas uma coisa é o imobilismo na ação, e outra a estabilidade das concepções políticas. A verdade é por essência imutável e a adesão do espírito à verdade, ou sejam as certezas do espírito, são essenciais ao progresso das sociedades humanas.